Bom dia pessoal, muito obrigado pela participação de vocês nesse webinar de hoje. E hoje a gente trouxe algo especial para vocês. A gente mudou a nossa regra de webinários, que estavam voltados muito para o técnico, muito para como uma ferramenta iria ajudar o dia a dia de vocês. E a gente trouxe algo voltado para os negócios, tanto que o título desse webinar é Conexão Negócios. E estudando, preparando para trazer essas informações para vocês, a gente se deparou com um desafio que inclusive nós vamos nos deparar em breve, que é 2025. Como que a nossa equipe de vendas vai estar em 2025? E para isso, não tem como ficar longe de Big Data, que é um dos temas que estão mais em contexto hoje. Se vocês forem ver nos compartilhamentos sociais nos Estados Unidos, Big Data é uma das hashtags mais compartilhadas. E quando a gente se depara com informações como essa, das revistas de conjuntura econômica, que nos posicionam com relação ao nosso futuro econômico, e sempre a recuperação ainda é incerta, as últimas três versões da revista de economia da FGV, de conjuntura, tem colocado esse conteúdo para a gente. Qual que é a dificuldade, qual que é o problema da economia. Mas, voltando para a Big Data, que é o nosso desafio. Justamente, a gente está passando por um desafio, mas a gente não pode deixar que o desafio da crise nos segue para os desenvolvimentos que nós precisamos fazer dentro da empresa. Então, eu trouxe essa informação de Big Data para vocês, num contexto que vocês possam entender e possam vislumbrar como utilizar isso na empresa de vocês, e por que isso é um desafio e uma oportunidade nesse momento. Bom, hoje, o café é um dos produtos mais comercializados no Brasil, mais consumidos pelo brasileiro. O café hoje é um cafezinho da hora do almoço, ele é um café da hora da manhã, ele é um café para as pessoas que fumam, que tomam um café relacionado com o cigarro, muitas das pessoas que tomam um café relacionado com as companhias, é uma bebida social. Muitas pessoas falam, inclusive, que o café é um lubrificante social, que você acaba tomando muito mais café quando está no trabalho, chama as pessoas. Então, de fato, é o produto mais consumido no Brasil. E 215 gramas de café são consumidos por brasileiro. Hoje nós estamos com 200 milhões de brasileiros, aproximadamente, 230 milhões, e cada brasileiro, em média, consome 215 gramas de café. Pensando no Big Data, isso é dado. 215 gramas consumidos por brasileiro. Mais um dado. A família brasileira hoje é composta por pai e mãe, em sua grande maioria, é claro, e um ou dois filhos. Então, a gente começa... Isso é um outro dado, são dois dados separados, não querendo dizer nada, mas quando juntos nos levam a entender por que no mercado nós temos grande parte das embalagens de café de 500 gramas. Porque se eu tenho em casa uma família de 3 a 4 pessoas, sendo que duas são adultos, que vão consumir café e estão dentro dos 215 gramas, essas duas informações, esses dois dados nos geram uma informação que leva a indústria de café a estrategicamente posicionar o seu produto numa embalagem de 500 gramas. Claro que dentro das proporções de qualidade, hoje já tem uma embalagem embalada a vácuo, mas o caso é a quantidade, 215 gramas, duas pessoas, enfim. Mas essas 215 gramas, elas também são consumidas pelos solteiros, que têm namoradas, ou casais, até eu posso me colocar nesse contexto hoje, eu e minha esposa, nós ficamos muito pouco tempo em casa, nós passamos boa parte do tempo trabalhando e viajando, e nós também estamos dentro dos 215 gramas. E esses 215 gramas, para nós, são o suficiente, porque nós tomamos muito mais café fora de casa. E a embalagem de 250 gramas, para nós, é ideal. Também, outras duas informações que, separadas, não querem dizer absolutamente nada, mas quando juntas, levam as indústrias a produzir um café dentro de uma embalagem, a comercializar um café dentro de uma embalagem de 250 gramas. E a nossa geração, entre os 30, 40 anos, ela é uma geração que está mais voltada para a experiência, que está mais voltada para o diferencial. Então, pensando também nisso, as indústrias de café colocaram amostras do seu próprio café dentro de pequenos orifícios na própria embalagem, para você sentir o aroma e já é mais um diferencial. Então, combinando tudo isso, nós já temos dois segmentos bem definidos de café, que tem suas estratégias de produtos, estratégia de marketing, estratégia de informação. Informação é você converter vários tipos de dados dentro de uma estratégia. E o Big Data hoje, imagine a quantidade de informação que nós temos hoje. Quem, hoje em dia, não carrega um dispositivo desses? O celular hoje em dia é a principal ferramenta de trabalho e de contexto social, hoje que nós utilizamos para verificar desde o horário de cinema até o horário de reuniões que teremos ao longo do dia. Então, as informações hoje estão disponíveis, cabe às empresas utilizarem ou não. Como foi feito pela Nespresso, que observando o mercado, ela conseguiu entender um nicho específico, principalmente dos solteiros, principalmente do mercado de luxo, que uma cafeteira que servisse um café por vez e tivesse um custo talvez até um pouco elevado, porque cada cápsula custa em média de R$ 2,50, faria um diferencial de mercado. Só que estamos comparando uma empresa que tem um potencial de investimento e capital para conseguir gerar e movimentar pesquisas e mais pesquisas, analistas e mais analistas, para que eles cheguem no ideal de mercado, no ideal de produto. Entendo que a maioria de nós não está com, até em nossos orçamentos diários, a minha área, por exemplo, hoje eu não tenho um orçamento extremamente elevado para fazer uma pesquisa de mercado e saber como que eu vou me diferenciar para que seja mais assertivo com base nas informações que eu recebo hoje dos meus clientes. Eu coloquei como exemplo, como chamada no nosso webinar, a questão do pai, que essa história sempre todo mundo ouve, principalmente em casos de marketing, que o pai que vai na loja de conveniência comprar fralda e ao lado colocar uma caixa de cerveja ele aproveita para repor dois estoques ao mesmo tempo. De dois casos, um, ou foi investido muito dinheiro em pesquisas, eu acho que esse caso até é uma lenda urbana, porque a gente nunca sabe de onde vem, ou uma pessoa com poder decisório dentro da empresa, ou o diretor de marketing, ou até o presidente da empresa, observou essa oportunidade e ele mesmo incentivou que isso fosse realizado. Porque uma coisa é um decisor tomar essa estratégia, a outra coisa é eu, por exemplo, chegar para o presidente da minha empresa, que não é nem a minha área, o marketing, chegar para ele e falar, olha, vamos colocar aqui um anúncio de SAP no Estadão, porque no Estadão 80% do mercado está lá. Então, se ele tiver esse insight, ele vai com certeza lutar com o incidente para conseguir implementar, mas eu talvez não tenha esse poder decisivo dentro da empresa. E, ok, por que eu estou falando tudo isso? No contexto hoje de informações e dados, cada vez mais a nossa equipe de vendas, lá em 2025, vai trabalhar menos para que se reportem informações do dia a dia, follow-up. Esses pontos que eu comentei com vocês ali do café, existe uma equipe de vendas que está em campo, prospectando, gerando informações, gerando leads, e uma vez por dia, uma vez por semana, estão repassando as suas atividades diárias para os seus gerentes de venda e para os seus coordenadores de venda, para que haja um acompanhamento dessas vendas. Hoje já é uma realidade ferramentas de CRM que permitam você acompanhar a atividade diária do seu vendedor, sem que seja necessário você investir muito dinheiro em follow-up. Porque follow-up, convenhamos, pessoal, quanto mais tempo você passa fazendo acompanhamento com os seus vendedores, menos tempo vocês passam vendendo. Menos tempo o seu vendedor vai passar vendendo, por estar fazendo follow-up, e menos tempo o seu gerente comercial, que poderia estar talvez entendendo como colocar a cerveja do lado da fralda, vai estar acompanhando o seu vendedor. Então, isso em 2025 vai se tornar uma realidade muito mais avançada. Uma realidade muito mais avançada por quê? Porque hoje já é uma realidade. Hoje, com o smartphone que os vendedores utilizam, seja qualquer plataforma, seja Windows Phone, seja iOS, seja Android, vocês já conseguem, com a ferramenta do CRM e da SAP, controlar aonde que esse vendedor está, qual o check-in geolocalizado. O check-in geolocalizado, eu me refiro ao aplicativo do CRM Cloud for Customer, que é a hora que eu chego, por exemplo, digamos que após esse webinar, vocês se interessaram por todo esse conteúdo e querem ouvir mais e entender como que a Pelissari pode ajudar vocês. A gente, por utilizar o CRM, a gente vai receber aqui uma visita direto no Outlook, que eu vou fazer o check-in quando eu chegar na empresa dos senhores. E esse check-in vai aparecer automaticamente geolocalizado para o meu gestor. Quando eu chegar na empresa de vocês, eu vou precisar fazer algumas etapas. Eu vou precisar entender o negócio de vocês, vou precisar qualificar, qualificar, para ver como que eu e a Pelissari vão poder ajudar vocês. E vou começar a marcar essas atividades que eu estou concluindo. E o meu gestor vai conseguir entender que essas atividades estão sendo concluídas. E o principal é que isso são dados. Como eu estava comentando com vocês, são dados. Ok, o Christian está no cliente X e o Christian está fazendo as atividades Y. Agora, converter essas informações em forecast para entender o quanto as atividades do Christian vão comprometer a receita da minha empresa daqui a dois meses, também já está disponível hoje, mas vai se tornar mais disponível no futuro, mas indispensável. Então, quem não tiver esse tipo de tecnologia, quem não estiver preparado para esse futuro, talvez sofra um pouco com a concorrência. Nesses cases de implementação do C4C, a Pelissari já tem gerado cases de sucesso. Então, a própria Randon, nós implementamos ferramentas na Randon para que a Randon tivesse visibilidade do processo de vendas. Foi um case de sucesso. Na Lamoda, implementamos um case para que... Implementamos um case não, desculpe. Implementamos a parte de serviços para que a Lamoda pudesse se aproximar mais dos seus clientes. E também foi um case de sucesso. E a Pelissari é o caso do espeto de ferro, casa de ferreiro. Porque nós utilizamos o CRM, sabemos das dificuldades implementadas, as dificuldades de utilizar e dos benefícios. Então, nós podemos demonstrar muito facilmente para vocês os retornos que nós vivenciamos e os nossos clientes têm vivenciado. Mas, passada a fase do que já existe, vocês podem se aproveitar nesse momento, tem a fase do futuro. Por que é difícil hoje? Por que Big Data? Por que fazer aqueles cruzamentos de colocar a cerveja do lado da fralda? De relacionar o consumidor de café com o pacote, com as regiões do Brasil? Por que é tão difícil hoje? Porque o volume de data é muito alto, o volume de informações é muito alto de dados. Vocês precisam relacionar vários bancos de dados, pegar dados do IBGE, pegar dados de pesquisas, pegar dados do dia a dia e começar a aumentar essa base de dados para cruzar. E o cruzamento é muito difícil, porque exige um processamento, então um hardware muito capaz, muito potente. E também é necessário que tenha-se análises preditivas para conseguir entender o que esses relacionamentos vão trazer de benefício para o seu negócio. Então, eu trouxe um exemplo da empresa de vocês aqui hoje. Em setembro, foram abertos 100 chamados e ocorrências referentes ao produto X. Cada um de vocês tem um produto ou serviço e tem reclamações ou orientações que um cliente procura depois da compra. Isso é um dado. 100 chamados e ocorrências abertas em setembro do produto X. Tudo bem, isso não quer me dizer nada. Agora, 25% desses chamados no mês de setembro estão relacionados com dúvidas de utilização do produto X e que são as mesmas que ocorrem no momento da compra. Olhe a qualidade dessa informação. É uma informação que é muito difícil você conseguir relacionar para entender como o seu processo de pós-venda pode contribuir no pré-venda. E por que eu trouxe essa informação? Porque é uma pesquisa muito recente. É de maio de 2016, junho de 2016. E ela foi feita pela Forrester Consulting, que é uma empresa que faz pesquisas específicas para o mercado, voltadas principalmente para TI, voltadas principalmente para o negócio de CRM, ERP. E pesquisando, 247 empresas nesses seis países que vocês estão vendo aí na tela, com decisores e influenciadores da parte de serviços e atendimento ao cliente, descobriram que 74% das compras que o seu cliente está fazendo hoje com você são abandonadas pelos seus clientes porque eles não tinham as informações no momento da compra. Então, imaginem isso. Eu entrei no site de vocês, estou pesquisando sobre vocês, estou entendendo o contexto de vocês, como vocês podem estar fazendo da perissária. E no momento que eu estava tentando entender como que um produto iria me auxiliar na compra, me auxiliar no meu negócio, eu não achei uma devida informação. E essa informação levou para que eu abandonasse aquela compra e fosse comprar do concorrente dos senhores. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as informações que vocês já informam para os seus clientes hoje no pós-venda, que são informações principalmente focadas nessa pesquisa aqui, até vocês podem entrar em contato comigo, eu posso compartilhar essa pesquisa com vocês, ela identificou que perguntas principalmente orientadas à utilização do produto, a primeira utilização, orientadas a dúvidas de contrato, orientadas a dificuldades de talvez achar informações sobre o produto, são informações que levam os seus clientes a deixarem de comprar com os senhores. Então, isso é feito hoje com uma pesquisa, um instituto que vai ao longo de seis países, colaborando, juntando informações para compilar isso ao longo de três, quatro, cinco meses, e um investimento altíssimo para conseguir chegar nessa informação. E chegar nessa informação que hoje vocês já têm, e eu já tenho. Então, utilizar informações de projetos em andamento, produtos que foram consumidos, utilizar informações de chamados dos seus clientes, para que sejam alimentadas no momento da pré-venda, vão levar aos senhores mais vendas, mais satisfação do cliente e principalmente a lealdade do cliente. Hoje, a maior parte, a SAP hoje já implanta esse tipo de metodologia, se vocês entrarem na maior parte dos produtos da SAP hoje, já é aberto um chat ao lado para que vocês possam esclarecer suas dúvidas em tempo real. E existem várias outras estratégias, como colocar um FAQ, dúvidas frequentes perguntadas pelos seus clientes, gerar essa informação do pós-venda que vocês já têm hoje e colocar hoje no processo de vendas. Essa conexão, ela vai acontecer, e vocês têm duas opções. Ou vocês iniciam isso agora e deixam que os seus concorrentes ocupiem, ou vocês seguem os seus concorrentes daqui a seis meses. E nas premonições para 2025, o Gartner, que é um outro instituto de pesquisas, ele direciona que em 2025, um dos principais ativos que vai ser, inclusive, comercializado pelas empresas, vai ser dados, informações. Então, hoje, a Pelissari, por exemplo, trabalha com boa parte dos clientes com informações sigilosas. Nós não vamos poder compartilhar desse mercado, mas nós vamos poder utilizar essa informação para a gente. Mas vocês que trabalham, talvez, no mercado de varejo, no mercado que seja mais consumidor final, que possam compartilhar comportamentos de clientes, inclusive, podem ser criados fóruns no futuro, para que sejam compartilhadas essas informações em três, quatro segmentos, e sejam realizadas pesquisas muito mais assertivas. E imaginem a capacidade que vocês terão no momento que essas informações puderem ser processadas. Hoje, é muito caro o Big Data ainda. Não vou mentir para vocês que é algo barato. É caro, porque a máquina é cara, os profissionais são caros. Só que vocês podem iniciar já hoje com um pacote básico. Hoje, a Pelissari mesmo já oferece um pacote básico de CRM, que é o C4C Sales e o C4C Services, que já atendem a parte de pós e venda, que vocês podem já começar com um custo baixíssimo. Nós conseguimos trazer um custo baixíssimo para os clientes que querem começar a entrar nesse mercado, para que vocês possam já começar a coletar essas informações. Para que no momento que essa tecnologia fique barata, vocês possam utilizar essas informações no momento certo. Porque lá em 2025, quando começar o boom, e as pessoas não tiverem dados estruturados e não estruturados, bem separados, o que vai acontecer? Vai ser gasto muito tempo e muita energia e muito dinheiro nesses processos para que você possa criar o seu Big Data. E para quem não acredita nisso, até eu me espantei há pouco tempo atrás. As TVs de 4K, há 3, 4 anos atrás, que não é muita coisa, estavam 10, 15 mil reais. E eu procurando na internet, eu achei uma TV de 4K, uma não, várias, por 2 mil reais, mil reais, já TV de 40 polegadas. Então, nós sempre somos surpreendidos. Cabe a nós deixarmos de sermos surpreendidos e começarmos a surpreender. Para isso, a Pelissara está aqui para ajudar vocês. Nós somos parceiros, procuramos ser cada vez mais parceiros dos nossos clientes, buscando ser a melhor empresa e a melhor parceria para que o futuro seja nosso. E nós conseguimos alcançar a meta em conjunto. E 2025 é algo que está logo ali. E só a da Pelissara estar movimentando esses webinários de conexão de negócio para trazer essas informações valiosas para vocês, demonstra que a gente pode chegar lá juntos e nós queremos muito isso. Ficam aqui os meus contatos. Eu agradeço muito a participação de vocês. Não percam o próximo webinário. No próximo webinário, a gente vai entrar em tecnologias e inovações para o mercado também de CRM. A gente está entrando muito forte na parte de CRM porque é algo que o investimento é baixo, o retorno é alto e nós conseguimos comprovar para vocês em uma hora de reunião como vocês terão esse retorno. E tenho certeza que vocês atingirão um futuro de muito sucesso. Aqui estão os meus contatos. Obrigado. E até a próxima, pessoal.